Eita que a internet tá pegando fogo agora de noite, meu amigo. Você já ouviu aquele ditado, o feitiço virou contra o feiticeiro? Quem é que nunca escutou aí esse ditado popular? Pois é, aqui é o contrário, a fofoca virou contra o fofoqueiro. O negócio pegou aí pro lado do Léo Dias, ele foi pego no flagra aí, traindo o namorado há poucas horas depois de ele falar isso aqui, ó. Léo, fala pra mim, por que você namora alguém que mora em outro continente? Porque é difícil encontrar alguém aqui, e assim, eu sou fiel a João, João. Poucas horas depois que ele ter falado que era fiel namorado e tal, que amo namorado e se declarar pro namorado e dizer, confirmar que era fiel, ele foi pego desse jeito aqui, ó. Só que daí, qual que é o problema agora? Mas por que que tá acontecendo? Que geral na internet, nos comentários, nas postagens aí, tá pedindo a milhão, são milhares, milhares de comentários, e olhe lá se não for milhões de comentários que ele já recebeu nas postagens, em todas as postagens aí, pedindo pra ele postar. Ah, não vai falar da sua traição que você traiu seu namorado logo após você dizer que amava, que era fiel e tal. E o Léo Dias tá, ó, pianinho, pianinho que nem respondeu ninguém. A galera, muitas pessoas aí, tá dizendo que isso foi combinado. Eu não duvido nada, porque esse mundo da internet rola tanta coisa que às vezes não faz ideia do que que rola nesse mundo da internet hoje em dia.